e aí tudo bom filmando aqui perto do cinturão que nós conseguimos graças a deus graças a um bom trabalho que a gente tem feito um atleta meu conseguiu ser campeão por uma das entidades de boxe aqui do rio de janeiro muito feliz a gente continua fazendo trabalho aqui pra sempre conseguir bons resultados e assim eu vim aqui hoje fazer mais um desenho pra vocês esse aqui é o grou pequeno ou grou de mozelle ou grou senhorinha tá isso aqui é um gruiforme é um grou os grous eles acasalam também pra vida toda os casais são monógamos e eles voam em formação em v sendo que uma das pernas é sempre maior que a outra esse desenho aqui foi feito em 21 de 95 e o nome científico do grou pequeno é antropóides virgo porque o grou pequeno a altura dele no máximo 95 centímetros então os outros grous são bem maiores tá é essa essa ave ela nidifica na eurásia ali na alta acima dos himalaias e ela passa o verão o inverno né no caso é fugindo do inverno ela vai pra índia onde inclusive tem uma cidade onde eles alimentam essas aves para as partes da cultura deles é mó eles aguardam ansiosamente para distribuir a comida com essas com essas aves e também no nordeste da áfrica ali no vale do rife espero que vocês tenham gostado vou deixar vocês aqui com detalhe do grou senhor senhor e senhorinha ou grou de mozelle ou grou pequeno abraço